Direito aqui nós oferecemos uma resiometria de 4 segundos Então você arruma uma cadeira legal para você sentar Apoia bem a sua coluna e a parte da coxa aqui Eu vou levantar, perna bem estendida, segura 10 segundos Acabou os 10 segundos, abaixa 5 Lembrando que são sempre 10 vezes